Mi, 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 vava, Antônio, mano, mi, haha, jovem de 129 anos Dama, ença, tá na carreira, mas eu sou no quilombo, só esmer, não, sou Alex, sou próprio Awanu waga kina atama batema, amara kuhitame Kina himeja ililo indoki thamiha, kina himeja ililo indoki thamiha Honsha ukatela, uapela, pani ubarela, wapukero na kiliala Maraka wako mewabuwele sana, ebitona nalế nure karikela Ehpiki na utivela, Unyo na utivela, uwaru na utivela, ENsuru kunka la kabakane Awanu waga kina atama batema, amara kuhitame 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 Onto manine nene ukuela kiochea Utalelia, unaki pepe la Utalelia, bateva miki matama Maraku itame niwevo itame ni shonte Ilitunia, inalevele lania Ilitunia, kiwe ya kumane kuimana Maraku itame Maraku itame Maraku itame Maraku itame Isalamu isalamu yo Bontipu Mamuna kami Liru Yazi Promeka Angelu Sua lex Zex Acostinho Maticha kami Maraku itame 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 Baraku itame Baraku itame Susi Transcrição e Legendas Pedro Negri